Fabinho, Fabinho, onde é que tu tá? Tô aqui! Oxi, Fabinho, tá no banheiro? A placa chegou lá. O que que chegou? Chegou a placa. Que placa? A placa. Mas tá me zoando, chegou a placa. Não, chegou a placa, velho. Tá no sério. A placa do quê? A placa, velho, do YouTube, caralho. A placa do... Qual? A placa do YouTube. Puta que pariu, a placa. Não, você tá me zoando, a placa não chegou. Chegou sim? Tchau, bagulho! Tá por aí? Não, tá me zoando, a placa não chegou. Não, a placa chegou sim. A placa pode chegar no esquiveiro. A placa chegou. Sabia não? Meu Deus. Minha placa é de 100 mil inscritos. Nossa. Ela tá aqui? Tá aqui. Meu Deus, minha namorada chegou. Puta que pariu. Essa é a mesa, a minha placa. É a tua placa, eu acho que é. Vamos fazer um boxe. Vamos lá. Bora. A placa é na mesa. Ô, 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 ô. Ô, ô. Tem que comemorar isso, rapaz. Vamos comemorar, cara. Aê, que caixaça. É a caixaça, caralho. É o problema, meu. Cadê o copo? Eu tô sonhando que minha placa chegou. Puta que pariu. Tá logo um negócio também. Vou tomar um pederê. Tomar um pederê de cachaça. Eu tenho que tomar um pederê de cachaça. Meu Deus do céu, Berg. Eu tenho que tomar um pederê. Você cala, gente. O que tu colocou mesmo? Puta que pariu. A placa chegou. A placa chegou pra caralho, né? A placa chegou, caralho! Tava pensando aqui agora. Nós tínhamos que fazer um boxe meio violento, né? Será? Então vamos procurar alguma coisa pra fazer isso? Ah, vamos lá. Achei. Léo. Rapaz, peraí, peraí. Lembra que tinha um cara que cortou a placa? Ah, em 2015, aquele era o One. É, né? Se a gente cortar, será que vai dar bem? Ah, cara, ele conseguiu bastante inscrito, velho. Não sei. Vamos ao milhão? Um milhão, partiu. Eu não quero cortar. Tá, tá, então pensa assim, cara. Se cortar de 100k, tu vai ganhar do milhão. E se eu ganhar bastante slime? Então te faz um vídeo e cortou meu cabelo. Partiu. Galera, é o seguinte, mano. Esse aqui eu acho que é um dos momentos mais especiais aqui do canal. E eu tô feliz da caramba, mano. Hoje vai ser um boxe na minha placa de 100 mil inscritos. Fica ligado a referência. Já entenderam o negócio aqui, né? Vamos dar aquele corte básico, né, moleque? Você vai estar ligado. Então, mano, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que fez isso ser possível. Sem vocês não ia ser nada. Quero agradecer a cada inscrito aqui do canal desse primeiro. Mano, o primeiro inscrito aqui do meu canal foi o Arthur. É nóis, Arthurzão. Muito obrigado, cara. E eu quero dedicar esse vídeo a toda a minha equipe de gravação. Ao Neymi, ao Rodrigo, ao Rato, ao Renan, ao Neco. Cara, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque provavelmente vai ser muita gente. Mas tem o Ferrugem, tem o Poderoso. Mano, tem gente pra caramba. Então eu vou falar a equipe de gravação, porque eu posso estar esquecendo o nome de alguém. Tem um Cisco, tem muita gente. E eu quero, então, dedicar esse vídeo a toda a equipe de gravação e a todos os inscritos desse canal. Rapaziada, antes de eu abrir essa caixa, eu quero falar uma coisa pra vocês. Se vocês têm um sonho, nunca desista, porque tá aqui, ó. E tudo é possível, moleque. Quando eu abri esse canal, um dia eu fiz um vídeo, tipo, brincando. Foi o meu sonho, até 100 mil inscritos. E todo mundo deu risada, ninguém me levou a sério. E eu fui indo, fui gravando, fui batalhando. E, cara, não foi fácil. A única coisa que eu falo pra vocês é não desista. Porque só o sonho pode virar realidade, moleque. Ó. Chega aí, Léo. Os plásticos aí, velho. Será que o plástico dos Estados Unidos é melhor? Ah, será? Eu vou pendurar na minha parede. Das caras pedindo que é o plástico desses Estados Unidos. É o plástico de gringo. É o status. É o plástico de gringo. Vou pendurar. Ah, lembrando, eu não tô na minha casa. Eu tô na casa de um inscrito meu que me cedeu o lugar. Léo. Aqui embaixo tá dois anos de trabalho, cara. Ô, velho. Mano. Abre aí, cara. Mas será que eu tô preparado, velho? Abre aí, cara. Véi. Meu Deus do céu. Tem uma folha, Léo. Tem uma folha. Tem uma folha. Prezado criador de conteúdo. Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo já conseguirem. A incrível marca de 100 mil inscritos em seu canal. Sabemos que os números do YouTube costumam crescer bastante. Mas esperamos que você não assuste com esse marco de seis dígitos. Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou. Você inspirou, desafiou ou divertiu. Você cansou desse marco com trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável. E essa conquista não pode ser tirada de você. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento por seu trabalho com esse Silver Play Button. Um pequeno símbolo de nossa consideração a respeito. Sabemos que você não fez o que faz pra receber algo em troca. Você faz pela vontade de criar e compartilhar. E também porque encontrou um público que se importa. Mal podemos esperar para ver o que você fará em seguida. Um milhão de inscritos pode até parecer muito. Mas você está muito mais perto do que imagina. E torcemos pra você. Atenciosamente, Susan. See you do YouTube. Caralho, velho. Eu estou ficando importante, hein? É, ué. Segundo o YouTube? Oxi. Mano, não, na moral. Eu não estou acreditando que eu estou fazendo esse vídeo. Puta, que pariu. Eu nunca pensei que eu ia fazer esse vídeo. Não, velho. Eu estava deixando. Fica aqui, grandinho. Fica aqui, ó. Do lado dessas rosinhas. Olha que rosinha bonita, Léo. Parece a bunda do Arthur. Essa rosinha. Tá boa. Aqui, Léo. Calma, calma. Calma, Léo. Vou ter que sentar agora. Senão vai dar um infarto no menino. Tá bom, vai. Senta aí. Calma, Léo. Calma, tá pronto, Léo. Vai, abre aí. Eu não vou conseguir, Léo. É a placa mesmo, caralho. Puta, que pariu. Puta, que pariu, moleque. A placa chegou. Crazy Gamer, parabéns por onde eu passaram. São 100 mil infinitos. Léo. Minha nova namorada, cara. Ei, cara. Puta, que pariu a caixa aqui, cara. Eu não vou mentirar. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu tenho... Vai aqui. Léo. Tá aqui a nossa placa de 100 mil inscritos. Ô, Léo. Eu vou ter que esconder essa placa. Quem vai querer cortar? É, vai. Que cara mais ladio, velho. Droga. Mano. Que que? Eu tô dormindo com a placa, velho. Meu namorado, você não tá vendo aqui, não? Ah, que que eu tô namorado, velho? Só uma placa. Só uma placa? Só uma placa. Só uma placa. Deixa eu encostar nela. Eu ainda não peguei ela. Bete, não escuta o que ele te falou. Deixa eu pegar a placa. Se você encostar nessa placa, você vai ter que limpar ela toda a sua vida toda. Talvez assim. Você não fez isso. Não gostei. A partir de hoje, você é meu escravo. Não. Limpe agora. Não vou. Ah, é? Não vai? Não vou. Não vai limpar a placa. Não vou? Não vai limpar a minha filha? Não vai? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Aí, ó. Volte, vai quebrar o negócio. Limpa acertar. Aqui, ó. Sujeirinha aqui. Isso. Tá limpo, velho. Ó, tá limpo. Não, não. Pega um creminho pra limpo. Não tá limpo, não. Tem que deixar... Não tá brilhando. Tem que ficar brilhando. Eu gosto de brilho. Tá, isso dá uma cuspida. Não, não. Brilho. Isso, bem limpinho. O que você achou de uma nova escrava limpando as placas? Ó, coisinha fofinha. Gute, 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 gute. Tá limpo. Ó, por que você parou? Continua limpando. Ninguém mandou separar. Agora. Tem que ter bastante brilho. Eu gosto de brilho. Não filme, eu peço. Aqui não tá brilhando. Eu vou lá pegar uma coisa pra você limpar isso, tá? Ô, Léo. Onde que tá os produtos de limpeza? Certo. Certo. Agora vai lá. Ô, Léo. Oi. O que você tá fazendo aí parado? Não tem brilho ali ainda. Continua limpando. Agora. Vai. Ficou sem querer, velho. Eu achei que tava fechado. Não dá nada, né? Dá. Dá assim? Limpa. Limpa bem agora. Léo, eu quero ver bastante brilho. Isso, ó. Ó, que bonito. Aê, rapaz, ó. É assim que o pai gosta. Não. Quem mandou você parar? Continua limpando. Ô, Léo. O que que você tá fazendo? Tô deitado no meu sofá. Léo. Aqui. Qual é a parte de escravo de placas que você entendeu? Eu limpei essa placa um milhão de vezes. Léo. Você tem que regar ela até ela virar a placa de um milhão. Continua limpando. Agora. Aqui é pra placa mesmo. A nova já tá quebrando já, né? Tô. Ó, tá vendo aqui, ó. Eu vou quebrar o outro cara. Tá vendo aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tá brilhando. Ó, ó, ó. Com carinho. Como é que você quer deixar... Como é que você deixar a Grazi assim? Coitadinha da Grazi. Limpa a Grazi bem certinha. E é isso aí, galera. Isso aqui então foi o unboxing da nossa placa de 100 mil inscritos. Galera, agora é sério mesmo. Muitíssimo obrigado a todo mundo que fez isso ser possível. Muito obrigado a toda a equipe de gravação. Não vou falar nome por nome porque é gente pra caramba. E você que é inscrito no canal, mano, muito obrigado. Isso aqui foi um sonho realizado, velho. É... E sem falar também que é a primeira plaquinha que eu consegui trazer aqui pra nossa cidade. Campina das Missões, mano. Então, salve pra todo mundo aqui da região que também tamo junto. É isso aí, galera. Muitíssimo obrigado. E é nóis. Fui. Ô, Léo. Hã? Tô indo pra casa, tá? Tá bom. Você guardou a placa onde? Tá lá. Não sei. Na caixa? Hã? Tá aí? Ô, Léo. Léo. Oi? Cadê a placa? Placa? Cadê a placa, Léo? Placa! A placa de 100 mil inscritos que você falou que tava aqui na caixa. Não, não tô assistindo, velho. Cadê a placa? Tá debiado, tá aqui, cara. Não, 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 não. Você tá zoando. Cadê a placa? Ô, cara, como assim? Cadê a placa? Meu Deus, aonde que você deixou a nossa placa, velho? Será que alguém roubou? Quem quer roubar? Tá bem, eu e você aqui. Roubadores de placa. Cadê a minha... Você roubou minha placa. Eu não peguei a placa. Devolve minha placa. Eu não peguei a placa. Léo. Eu não peguei a placa. A placa, Léo! Não! Trouxa. Cara, essa placa é diferente, cara. É a nova placa do YouTube, cara. Poxa. Ai, ai. O que será que tem dentro dela? Ah, você podia descobrir, né? Por Aruan e Félix e por todos os cortadores de placa desse Brasil. Eu não peguei a placa do YouTube. Se prepare, a cocorência tá chegando. O que foi, Léo? Por quê? Por que você tá com esse machado na mão? Você tá todo mundo com placa, velho! Você não ousaria. Não, não ousaria. Não. Se você bater a graze, acaba a nossa amizade. Tá lindo. Papai te ama. Isso é viver. É aprender. Ratuna Martata. Ai, essas crianças hoje em dia, como que elas gostam de comer, né? Tá louco. Tá louco, tem que ter em paz aqui. Agora tá cheiroso. Cadê o cocheiro de pai? Cadê o cocheiro de... Coisa fofa. Vamos lá, com a mamãe agora. Linha do bebê, tá com fome ainda aqui, ó. Cadê o cocheiro de pai? Tá aqui, ó. Ô, bebê. Trocar a fraldinha. Tá fedendo, já aqui o negócio, cara. Vamos lá, vai trocar a fraldinha. Tá, 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 tá. Pobreza da pesta. A placa vem de avião lá nos Estados Unidos. Vai pra casa de bicicleta. Que bosta, velho. Olha os asfalto bão do Brasil. Olha que beleza. Quebrado.